Falei pessoal, vamos resolver o desafio de desenvolvimento GoHorse, CTF 2019 da Solid, então vamos lá, descrição do desafio, e aqui ele dá o p-alvo para a gente destacar, vamos copiar ele aqui e fazer um portscan nesse p, saber quais portas estão abertas, vamos botar um parâmetro para a gente saber o sistema operacional também, e vamos salvar isso aqui no arquivo de texto. Ok, o NMap retornou aqui, três portas abertas, 8080, 883, 9000, que vai ser importante para a gente, vai ser 8080 só, e o sistema operacional provavelmente é o Linux. Eu vou entrar aqui agora, 3.4, nessa 8080, a gente vê aqui um sitezinho, né, Softblue, As páginas não funcionam, tem a página de registro, página de login, uma página aqui de recrutamento, né, que permite a gente enviar um currículo, né, no formato PDF. A ideia aqui é a gente pensar, né, se a gente enviar um arquivo malicioso no formato PDF, mas esse arquivo é um executável, quando a pessoa lá for abrir, né, o nosso currículo, ela vai executar um arquivo malicioso, né, que no caso seria uma shell reversa, e a gente vai receber aqui, né, uma shell reversa do servidor. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui com o MSF Venom, vou criar aqui na pasta Java, com o MSF Venom a gente vai criar o... Vou só abrir uma conexão com o NGROC, e fazer aqui nosso shell reversa. E a porta vai ser... Ok, o formato vai ser ELF, né, um arquivo executável do Linux, mas a extensão vai ser PDF. OK, enquanto ele tá fazendo nosso arquivo malicioso, eu vou abrir aqui o MSF Console. Tá fazendo ali... Ok, abriu aqui. Multipla handler. Vamos setar o payload igual ao que a gente colocou aqui. Um errozinho aqui na criação do payload. Preciso de botar na arquitetura, né. Pra x86. Isso aí. Agora vai... Vou copiar aqui. E vou setar o payload aqui. O mesmo igual lá. Certo ali o host, vou botar 0.0.0. E set aliport. A porta que a gente colocou aqui no NGROC. Pra escutar. Aqui já vou dar um exploit. Tracinho. Jota. Pra ele já executar em background. E vamos só enviar esse PDF pra lá. Ok, enviei. E... A gente recebeu uma sessão aqui no Metasploit. Vamos conectar. Abriu uma shell. Aqui a gente tá... Já tem um... Já tem como executar comandos. Mas eu vou melhorar essa shell aqui com Python. Spawn na apt-y. Y. Spawn. Barra. Bean. Dash. E assim que a gente spawna a bash, a gente consegue a primeira flag.